Vamos lá galera, chegamos de volta agora, Drift, agora aqui na Long Beach, cara, pra vocês reconheceram por acaso, pois é, tô aqui com o Katsu, e tô também aqui com o Vini, dando tapa na traseira da casada, nossa, deu tapa demais, puta merda, pô, pediu até o Drift aqui, mano, também olhando pra câmera foi o mesmo tempo, né, tipo, não tô nem um pouco nem braia falando com a minha, Bom, vamos lá, vou fazer um Drift aqui, depois a gente vai passar por uma Drift da noite, a Thugzinha, muito louca, Thugzinha muito boa, lógico que eu não tô fazendo a linha direita aqui, tô cagando, ir andando se eu tô fazendo a minha certa ou errada aqui, o importante é que eu tô correndo Long Beach, tem que dar um desconto até porque eu nunca me preparei pra essa corrida, e, 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 deixa eu ver o que eu ia falar aqui, vocês gostaram também da luz que eu coloquei aqui de topo, essa luz de topo, pessoal, é pra justamente correr, e, e, eita, coa, e, e, olha, pra poder representar que estou dentro do meu carro, caramba, ignora a parede, sorridente do lado ali, que tá meio chorosa, mas, é isso, cara. Então a gente vai fazer um driftzinho na moral aqui A gente vai batendo um papo Se você no comentário quiser colocar alguma coisa Alguma dúvida que você tem aí Sobre trazer algum outro jogo, etc Que vocês estavam comentando aí, né? Relaxa que FR Legends também vai vir Carex também vai vir bastante no canal, né? Vou tentar trazer bastante Lógico que eu não vou ficar focado só nesses jogos, né, pessoal? Vou, assim, tô nem aí Vou começar a tocar também Jogos de FPS Se você quer ver como é que o Titibuta joga FPS Não quer saber, tanto faz Mas vamos lá Vai ser bem da hora de qualquer jeito O conteúdo vai ser sempre da mesma pegada, do mesmo humor Então a gente não pede licença aqui, não Vambora Agora vai, hein, Cato Você tem você pra atrapalhar aí? Nossa O que é isso? Caraca Mano, eu passei por cima de você Dá licença, tô passando de ré, tá? Dá licença Caraca, velho Eu passei por cima do capô do Vini, velho Foi muito engraçado O carro mesmo, velho Fiz o drift de ré aqui, mano Cara, é o mate do carro Meu Deus, eu deixo de ré Bora, rapaziada, bora, 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 bora Coragem Bora Vocês vão fazer uma back-enter louca, hein? Nossa, senhora Não, Boutinho, não faça isso Tenha amor à vida O cara aqui, dando o... Nossa, senhora, o overtake todo cagado Só pra passar na frente, ó Nossa, quase peguei... Ai, quase peguei a outside zone, mano Fazendo a back-enter ainda Fiquei com medo de bater num certo alguém aqui Também te amo Passei na pontinha do dedo, hein? Ó, mano, pô Os ângulos aqui tão top, velho Nada que 365 voltas na pista Eu não faço ficar familiarizado com ele Né? Falta pouco Fazendo dever de casa aqui É tudo mentira, pessoal Abriu o jogo e falou assim Ah, vamos gravar Essa é a real Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Nossa, só Não bati nada, rapaz Ó Não bati Não bati, eu vi Eu vi, foi lindo, foi lindo Eu não bati doendo Eu peguei Mano, eu fiz uma end de volta aí também, velho Ah, não deu pra poder fechar bem a curva, cara Se não fosse isso Eu fui pra esquerda Pra esquerda? Pra cima? Eu acho que é pra direita, hein? Então pra direita, descer Porque direita, descer O que esquerda, tudo dá o hill Bora? Ah, não, não Não, não, é só fechado É pra esquerda mesmo É pra esquerda? Aham Ih, será que é uphill? Não sei, velho Se for uphill, tu passa mal Que os carros do 5M Ah, então Peraí, tá aí Calma aqui, velho Relaxa Passa aí, venezão Vem no meio aí Vem entre eu e o T Quem que é o S14? É o vini O S14 é o vini Valeu Agora sim, pô Agora sim Uma escovinha mais longa e gostosa Fazer bicho, velho Agora sim Agora dá pra poder Sentar e relaxar Ainda mais na chuvinha dessa aqui, velho Pô, bom demais Ele tá no tempo em solar, velho Eu fiz a primeira vez Tô, tipo, gostando de jogar no escuro Porque tá fácil de enxergar É, porque tá fácil de enxergar Dessa vez Não sei porquê É que você escolheu um preset bom dessa vez Talvez, talvez Nossa, cara Descobrei Nossa senhora Nossa senhora Bateu? Não, passei um raspando aqui, mano Um lugarzinho estreito Que é aí, entrei do lado Ai, freio do nada Ai, nossa, freio Todo mundo do nada Eu ainda falei antes de frear, hein Foi malo Ah, mano, que delícia, hein, mano Eu achei que era curva pra esquerda, não era não Parece que tem mole aqui Olha aí, smoke na luz Tá da hora a lane dessa aqui, hein Tá da hora, tá da hora Caraca, o teu carro aí tem Você tá sem chuva? Como assim? Tá jogando sem chuva? Eu tô jogando sem chuva Ah, então é por isso que eu tô ficando pra trás Ele atrapalha muito, cara A gente ia iniciar essa mesma toga Que é boa, calma aí Achei o mapa, né Achei de mapa, né Mano, é legal Porque as ruas são largas São ruas de tamanho de rua mesmo Sim, sim Também tem umas curvinhas Tipo, bem da hora Ah, mano Olha esse guardrail, velho Overtake Overtake Não foi É isso, mano É uma fundadora na minha porta aqui, mano Nossa, meti a cara no guardrail Meti a cara no guardrail Overtake, mano É overtake Aloguei aí Sentiu o peso do karma, né Overtake aí, mano, cuidado É instant karma, velho Tipo, a... Pede um cheeseburger aí no McDonald's Esse é meu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, ai, ai Eu vou fazer um drift Eu vou fazer um vídeo no YouTube McDonald's Drift Dei mole, voltei pro início McDonald's, vamos lá pro início então Eu vou aproveitar logo e tirar também aqui essa chuva Tira essa chuva boa daí Deixa eu só ter a noite É uma boa chuva Caraca, tem alguém que deu de mim aqui, velho Ah, desgraça Opa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, ué Tudo bom dia, tudo bom dia, né Boa dia, né Eu tô aqui, velho Eu tô aqui, velho Tá decidido? Deixa eu só ver uma escarraquinha que esse carro tá todo lascado Claro, agora Glanhado Só um sanhaço Glanhado Deixa eu puxar aqui o de tu ritmo aí Que eu sou o mais lerdo Pronto, agora sim, agora vai dar Eu sou o mais lerdo com orgulho Bora Se ajeita aí, Vinicius Vai, caralho Vai, caralho Passa? Passa, relaxa Relaxa, pode deixar que eu passe aqui, ó Vou bater na tua traseirinha Mano, nossa, mano É muito ruim fazer drift em primeira pessoa no GTA, mano Parece que tipo assim Você tá longe da parede Mas na verdade você tá já batendo nela Sim Na traseira, você nem percebe A promoção de proporção é meio esquisita, né É, sei lá, mano Parece que o zoom é meio puxado Tem que regular Mas tem uma noção meio falsa Não Se tivesse como regular a câmera interna FOB, posição Então, mano Vai ser interessante Ia ser perfeito Até o MTA tem isso Pois é, mano Ah, Vinicius Desculpa pra você Que eu não te cortei Juro de verdade Que eu não te cortei Mano, o Inter é bonitinho ali, né Pode ser o ping da Inglaterra do Vini, eu acho Pode ser Para de usar VPN aí, Vinicius Ninguém vai te hackear não, cara Caralho Será? Será, velho? É porque eu tô na Europa Esqueci Ah, desculpa aí, jogador É, cara Tá na nossa Europa Viu? Ah, não dá pra... Eu vou manter mais longe Foi mal Europa é um bairro aí de JF, mano? Pior que não tem Pior que não tem, velho Ah, tem um... E porra Tem um R34 grudado na minha traseira Corre que o importado tá puto O importado tá puto? O importado tá puto? Bom dia Bom dia, Travis Bom dia Ô, Cato, tá ligando aquela caixinha torta? Cara, a gente tá gravando, velho Ah Depois a gente... É, você vai falar até ao lado do servidor quando abre Relaxa, faça cortezinho, faça cortezinho inteiro não Nossa, tô... tô coladinho em você, Cato Tá tão coladinho, você me empurrou Ah, pra mim não deu nenhum toque, velho Ah, não, não, não Puta esgrila, mano Pai porra, mano Olha, espera aí, já foi aí Caraca, eu sempre bato nesse God Hake quebrado, velho Que chato Quero que ele puxa o carro, velho Porque é um God Hake, tipo assim Tá com um dente pra fora, mó torto, mano Eu quero passar raspando e não sou surpreendido Do nada, né? É automático ou automático? É automático Quanto é a distância segura de mim, Vini? Deixa eu matar a distância segura de você Eu me corto Rebeldão Ah, chegou o fim já Parabéns Ai, 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 nossa, final Caraca 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 Vamos descer, vamos descer, vai, cê da hora Vai, pode ir Ah, achei que ela fosse mais longa Eu também Nossa, DC é bem mais gostosinho Pô, diga mais, mano DC é muito bom, velho Pô, DC é bem mais gostoso A física até ajuda do joguinho Ai, Katsu, deu muito ângulo Isso aqui bateu em mim gratuitamente aí, cara Não bati, velho, juro Ai, nossa, o Butuk tá me macetando aqui, velho Pô, é, cara, mano, mas eu juro pra você Eu não encostei, mano Eu não fui macetado assim Viu? Ai, de novo Ai, 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 ai Eu juro que eu não tô encostando, hein Ah, confia, confia, tá, confia Puta, mas você vai ter que ir, trouxa Caraca, o meu carro morreu Meu carro morreu O que que tu fez? O que que tu fez? Fez 60? Não, ele morreu Ai, bordo Nossa Ihhh Olha lá, velho O cara, o cara não deu conta não Ihhh Ihhh Ele trapaceou, ele trapaceou Ele foi Não, eu bati mesmo No... Ah, olha só Que safado, velho Olha a safadiza Eu ia conseguir te passar, eu fui lá e bati Mó paia, velho Mó paia esse daí Vamos esperar o Katsu, Butuk Ah, e o Katsu tá morto, né, lá em cima? Eu já reparei o carro aqui, a cabeça Nossa, mano, tô piloteiro demais Olha Olha essa curva Que curvão Ah, eu bati um pouquinho forte, mas a vida segue A vida cobra, velho É Ah, afinal do pessoal Agora vem Nossa Agora vem Lá vem a diamanta sem freio, favor Que refrigerado Além da minha visão Bora, bora, bora a última vez subir, velho Como é que eu vou... Reparar meu carrinho Bora não, bora, foi o seguinte, bora meter o F2 e descer de novo F2 e descer de novo, é muito melhor Subir esse troço aqui é... Sofrido demais Bora Agora tá na paz aí, rapaz Ah, Vini Na paz, Vini Primeira coisa que ela tinha que dar um... O Butuk me bateu Eu não, tá bem longe, velho Eu pinte bem Então pô, eu não queria passar Eu não queria passar, eu não queria passar Eu juro com Deus Eu bati de cara no guardia hill De cara no guardia hill O Butuk não consegue, mano Ele é muito competitivo, olha Eu sou não, eu sou não, pô Não Já não sei quando você vem com a R34 com o Pestivo Putão vizinho simples, né É, tipo, todo mundo com o carro de nóia aqui Ele com o R34 full com o perigo de... Pô, de nóia Ih, cara, chegou a casada Bem em seu cocô Obrigado, Vini Nossa, ele não ia completar essa curva nem a pau Eu vi, Vini Eu vi Agradeço ao lag Nossa, que forte que fala, né Caraca, essa alteza corre, maluco É, vocês que me chamam de lerdo? Tinha que arrumar um carro que andava, né Pelo menos Nossa, isso aí, Vini, hein Isso aí, Vini Foi na maldade, não foi? Não, não foi Juro, juro Não, não, foi sem querer ver Não, foi sem querer ver Não, foi sem querer ver Um dedo de distância na tela Um dedo de distância na tela Mal pai isso daí, velho Mal pai, ó Sem ter resto das coisas Um dedo de distância na tela Fica... Imagina, como é que seria um dedo de distância Eeeeeeeem... Não deixei em transição, né Deu uma leve encoxada aqui Eu acho que o Vini tá jogando no celular, velho Pra ele entrar abri a medida do dedo do dedo Pode botar o dedo na tela também Quem tá com uma jornalimentação? Eu tenho que ter noção de tamanho, talvez Eu tenho que ter noção de tamanho, talvez Eu tenho que ter noção de tamanho, talvez Bateu? Nem senti Ah, então tá bom Nossa, essa aqui pode sentar o sarrafo Senta o sarrafo! Eita! Nossa, nós três juntinha aqui Que coisa linda Eu com medo desse sarrafo do Vini ia acertar a gente Quase que eu fui Quase que eu fui Porra nenhuma, ainda falta Caraca, tá maneiro, velho Caraca Tá melhor parte do vídeo essa aqui Pronto, é isso Ai, nossa Trágico 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 Eu fui mais lento, hein Eu fui Boa, foi bonito, velho Eu gostei de vocês Bora de novo Bora de novo Bora de novo 30 minutos Ahhhh Vambora Não, não Não vou pegar, não Não vou pegar, não Não vou pegar, não Não vou pegar, não Pegou 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 o carrinho de Lego Meu leguinho aqui, ó A camerinha da Hunningham, velho Foda-se Nossa Caraca, velho Ou 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 O carro é rápido pra fazer transição Ele é rápido Não, ironicamente, é o melhor pra fazer drift no servidor, tá ligado? Não Na moral, ele é mesmo Ele responde muito bem E ainda dá pra fazer lá e fugir na entrega É É Takumi fugir pra você Desculpa, Katsu Desculpa Entra... Nossa O botão vem atrás, completando a merda feita É Então deixa pra trás Eu vou pisar no acelerador até o tal Agora Tem que testar esse entrecho desse carrinho aí É muito curtinho Ele deixa ele muito... Caraca Ele é leve também, né? É, então Ele fica muito irresponsivo nas curvas Brincar mesmo, velho Tô gostando disso Vocês dois tão muito juntinhos, tá muito lindo Além de ser estreito Ele é bem curtinho na distância Ahhhh, brincou Brincou, Bati Esse cara corre muito, velho Muito demais Esse cara corre muito, velho 1, 4, 5, 1, 8 Vai, o Lúquim tá doido Vai, tá doido Vai, tá doido Vai, tá doido Ai, meu Pum Ah, eu achei que tava só encostando de levinho, mano Eu não sabia que tava tão... Não, 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 não Eu não achei uma distanciazinha Porque eu... Isso que eu tava fazendo com o Katsu Aí eu tava batendo ele toda hora Entendi Que pena, velho Sim, entendeu É o lag que tipo Parece que é do servidor Sim, sim Eu achei que era só encostar do gringo que dava isso É... A sincronização não é muito boa, né? Não, mas tá bem melhor aqui, né? Com certeza Isso é do próprio 5M, isso é, mano É, eu também acho Servidorzinho tá direitinho, velho Tá bem montado, parabéns Foi mal? Foi mal? Porra, Vinicius Nossa Calma aí, meu carro é tão leve que o freio não... Quase não opera Não, eu não acredito Não, é o... É o... Campeonense da rua, ligão Mas eu não sei o que ele... Aquele filme, sabe? Ah, eu errei, velho, a transição Nossa Eu errei, velho, a transição Nossa Tu deu uma lenha largada Tinta suave Aqui eu fui... Pera aí, filmou Aqui eu fui... Não, não Nossa Ah, o Katsu Katsu super perto Não é hoje, filho Talvez amanhã Vocês que me picassem aí, velho Vou deixar vocês me bater muito, sim Bota a mão nessa Oh, relaxa Nossa Que... Nossa Que que o Kuro fez com o meu carro, velho? Acabou o porta-mala, cabrão Foi aí Calou esse Ligo É o carro bom, tá ligado? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá ligado? Fui, sumiu Só aqui, velho, pera aí, mano Tá ligado Ele tá Tá vindo, tá vindo A casa tá vindo Quase caçando Não bateu, não Bora Nossa Tá muito lindo isso aqui Eu tive que afastar, velho Não teve jeito Porque eu fiquei comendo lag, velho É pra afastar É pra afastar mesmo Vai, Bota Não vou te passar, não Aqui, não É que eu tô segurando a onda aqui Mas peraí Como é que eu vou pisar mais agora? Vai pisar mais depois, hein? Tá bom Ah, meti pouco água É, eu que... Não, eu também Não, mas eu meti pouco água Eu vacilei Eu tô acelerador Caraca Brabo Brabo Passei raspando, mano Nossa, que lindo Ai, bati Ai, então Acabei fazendo uma transição muito boa Não soube aproveitar não A pista Nossa O jogo começou a travar muito do nada Daqui a pouco ele para Essas quedas de FPS que dá Passa a travar no real muito do puto Que pariu Amigo Ah, não dei fé não Não tô doido de terminar com ele Não dei fé não, vou em uma alcação Não dei fé não, vou em uma alcação Nossa Ai, ó Nossa Nossa senhora Nossa, que... Nossa Que lindo Que lindo Ai, cara, que lindo Ai, nossa, regacei aqui Ô, Vini Ô, Vini Ô, Vini Pô, desgrila Ah Made by Vinizão Não, mano Foi o Vini não Ele me salvou E aí eu consegui errar no final O save que ele me deu, velho Nossa, que mancada, velho Eu tinha dado o savezinho ali, velho Peraí, eu vou mudar de carro É isso Se você me ajudou muito Se deixar o like de vocês Se inscreverem Principalmente me seguem no Instagram Pessoal no Instagram Eu acabo postando muita coisa bacana lá, cara Não deixe de me seguir, é sério mesmo Pra quem é fã do canal Segue lá, eu prometo em vocês que vale muito a pena Todo tipo de novidade que eu for trazer pra vocês Eu vou trazer com exclusividade Antecipado, tá? Antes de trazer um vídeo, claro, beleza? Essa é a galera, forte abraço a vocês E até a próxima